Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael, trazendo mais um vídeo para o canal Dessa vez vamos testar os 71 super jogos, o Mega Drive 3 com 71 jogos na memória Então antes disso eu vou mostrar para vocês aqui que vamos testar algumas fitas Mortal Kombat, Sonic, Ever Drive, Mortal Kombat 3 Essa Mortal Kombat 3 eu não preciso nem colocar porque ela é repetida Então só montar o Kombat 3, Street Fighter, né? E o Ever Drive também Ah, aqui dá para ver aqui também, galera? Vocês conseguem ver aqui? Aqui está meu PS1 Fat, quem acompanha o canal viu, ouviu que eu ressuscitei ele Depois eu vou só clarear ele, né? Tem o meu PS2 Fat e meu PS3 Slim que está aqui embaixo Na sequência como eu vou jogando, né? Vamos voltar ao que interessa Vamos começar com a letra A, galera E atrás nós temos Alex Kidd Alien Alien Storm Outer Best Aniversário Anaconda? Não, eu conheço linguiça, Anaconda Air, Hockey Iron Fresh Iron Fresh, parece Art Alive, jogo de desenho Asa Delta Bal Jack Batalha Naval Battle Battle Golfer Batalha de Golfer Bill Bolha E Bonanza Bros Alex Kidd Alien Storm Outer Best Já estou repetindo já, beleza Vamos começar aqui, galera Com a letra A, né? Seria o Alex Kidd Vamos jogar um pouquinho de cada, certo, galera? A Alex Kidd aí, ó Galera, eu vou jogar um pouco de cada lista Então se vocês quiserem ver os outros Os outros jogos Vai ser em vídeo separado Para não ficar muito externo Vamos direto para o jogo Não vou nem mexer, não Temos duas vidas O que tal, é? Porra! Carrinho desgraçado O cara Quebrou o carro com Aqui temos um Jockey Pole Vamos jogar Sim Pé da papel tesouro Vou jogar com tesouro Ganhei seu lixo Ai, ai Show de bola Opa! Money Ih, caramba Money Money, 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 money Filha da polícia, money Encostou em mim Já era Mano, tem que acertar O soco Tem que ser sincronizado, né? É, eu só vou demonstrar um pouco o jogo Porque se eu parasse para Para jogar mesmo Eu teria que jogar com mais paciência Você fazia as coisas correndo Não dá Malávelzão Podemos entrar nas casas E disputar aí No Jockey Pole Ver se eu ganho esse cordão aí Vou com pedra Viado, mano Nem ganhou dessa vez Ai, foi todo pelado, mano Vocês viram? Game over Tá bom Vamos para o próximo jogo Estamos com o Alex Kidd Agora vamos para o Alien Store A gente faz a cada letra aí Para a gente poder conhecer Alien Store Aqui parece ser de fliperama, velho Modo arcade Vamos escolher um personagem Tem um robô Um cara de vermelho Uma mulher Vou de robô Android Os cara aterrorizando os camponeses O resto Porra, só chicotar não Nervoso, velho Ué, essa é tipo uma Ainda não chicou E ele dá tiro também Ih, ele tá me mamando Essa fora Ah, tem o poder dele, né O jogo é maneiro, velho Larga os camponeses Seus lixos Vou dar um rolamentozinho Ih Cara Não subou Dá para macetar Porra, pior que o jogo é show, mano Gostei Vete a cara, fusão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show de bola. São dois passam. Porra, a música nesse jogo é muito foda. Toma, seu cracudo. Desgraçado. Nossa, o que é o tamanho? Power up. Morre, caralho. Power up. Quer dizer, o poder subiu, né? Vem, vem, magrela. Power up. Power up. Power up. Virou fera, vilhão. Olha que maneiro. Porra, muito foda. Segura o adug. Olha que... Olha que... Olá, mano. Power up. Power up. usando o controle da cega vai otário boa vamos a aniversário se eu não me engano aniversário não faço a mínima ideia como se joga esse jogo tem que meter bala o 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 vai policial aqui tem um policial e aqui sou eu vai mosquito o cara do bop ali o 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 galera finalizando essa primeira parte aí certo lembrando pra vocês aí que foi só a primeira a primeira pasta de jogos vamos dizer assim a primeira pasta de jogos de a a b beleza forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu fui